Esse assunto da paz é muito importante. E assim, a gente vê nações, grandes nações, que cresceram, se desenvolveram, se tornaram grandes economias mundiais, mas promovendo a guerra, financiando a guerra. A China está se tornando uma grande potência mundial, já é uma grande potência, na verdade. Eu não conheço a China financiando guerra, patrocinando guerras, para se tornar uma potência grande. E com certeza, essas relações comerciais do Brasil e da China, para fazer com que a rota da seda passe pelo Acre, vai ser muito importante para o PIB dos dois países, tanto da China como do Brasil. Na montanha também a riqueza e na floresta a riqueza, é um pouco daquilo que a gente pensa. Como é que nós vamos fazer com que essas riquezas da floresta cheguem, se tornem de fato riqueza para quem está na floresta? Esse é o nosso desafio. Nós queremos que as indústrias chinesas, brasileiras, venham para o Acre, desenvolverem economicamente o nosso estado, mantendo a floresta em pé.